Olá, vamos conferir alguns destaques desta quarta-feira nos canais da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O presidente Jair Bolsonaro se reúne desde o início da manhã com parlamentares e à tarde tem encontros com ministros no Palácio do Planalto. Quem também tem agenda cheia é o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele deve se reunir ao longo do dia com os presidentes do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e também do BNDES. Deve se reunir ainda com representantes do setor do etanol e também com a bancada do PSL para discutir a reforma da Previdência. Um último destaque é o tuitaço nas redes sociais contra a exploração do trabalho infantil. Esse movimento que conta com apoio de artistas, influenciadores digitais e diversas instituições e alerta a sociedade para esse problema grave que atinge mais de 2,7 milhões de crianças e adolescentes em todo o país. A hashtag Brasil Sem Trabalho Infantil vai ser projetada logo mais na fachada do prédio do Tribunal Superior do Trabalho aqui em Brasília. Mais informações você confere na Agência Brasil, nas Rádios EBC, na TV Brasil e também nas nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto